Comparam o índio! Eu já vivi muitos dias na minha vida, tenho 44 anos, gente, eu tenho situações difíceis na minha vida, situações em nível pessoal, situações em nível profissional, mas com certeza eu acho que eu não imaginei viver um dia como esse. Um dia eu posso olhar para esse número de pessoas e lembrar um pouco da minha história, da nossa história. E o mais interessante é saber que eu conheço boa parte de vocês, poderia falar o nome de vocês, poderia falar o nome de vocês, poderia falar Jesus, poderia falar Marcelão, poderia falar Tadeu, poderia falar Adrião, poderia falar Ana, mas... Quantas pessoas, quantas pessoas, poderia falar o nome de Rildo, de Adrião, de Massa, de Flavinho, de Tereza, são pessoas que a vida inteira vêm me ajudando. A gente começou uma trajetória há mais ou menos 4 anos atrás, em 2008. Uma trajetória que naquele momento era uma trajetória que choteja, utópica. Ninguém acreditava, ninguém acreditava. Quem é que é a Gerson? Gerson acreditou. Gerson acreditou e assumiu o desafio que era uma coisa assim, inconsequente, irresponsável. Como que a Luísa e Gerson, um médico, um bom de restaurante, ex-petroleiro, ex-bancário, filho de Macaé, neto de Macaé, iam enfrentar toda a dificuldade do processo político. Nas primeiras reuniões, eram os 20, sentávamos num banquinho e discutimos ali que a gente tinha que fazer enfrentamento. E Gerson aceitou. E aí fomos eu e o Gerson caminhando com mais um grupo de pessoas, caminhando a cidade, caminhando, caminhando. E caminhando a cidade, a gente começou a encontrar as pessoas. Começou a conhecer as pessoas. Começou a abraçar, a beijar, a ouvir. E hoje, nós estamos aqui, Gerson, com milhares de pessoas. E isso era uma coisa assim, muito pouco provada. Se contasse essa história, até hoje ninguém acreditaria. Naquela ocasião, nós quase vencemos a eleição. O propósito, fazer com que Macaé fosse uma cidade mais humana, voltada para a sua população. E fizesse com que todo aquele recurso que hoje a gente sabe que existe, trouxesse qualidade de vida. A gente não perdeu aquela eleição, em momento nenhum. Independente do resultado eleitoral. Mas vale uma proposta bem debatida, bem enriquecida, uma participação da população, da sociedade. Do que uma vitória. E aí você quis, virou uma vitória de pirro. Porque venceram, mas não convenceram a população. E a população, a sociedade, vai ser convencida. E aí a gente continuou com muita simplicidade. E a gente foi lutando. E a gente continuou caminhando. A gente continuou no hospital. A gente continuou operando. A gente continuou cuidando e sendo cuidado. E aí a gente foi para 2010. Quando chegou em 2010, vem cá, Flávio. Quando a gente chegou em 2010, papai, vem cá, vem todo mundo aqui. Quando a gente chegou em 2010, as pessoas também não acreditavam na gente. Não pode, Malone. Não pode um camarada que é médico, que está no seu consultório. Porque ele fez 30 anos no voto. Porque a população quer mudança. Lógico que a população quer mudança. E aí a gente foi para 2010. Em 2010, a população de Macaé, já muito mais madura, pronta para esse novo projeto, para esse projeto de sociedade, nos ofereceu 55 mil créditos. 55 mil confiança. 55 mil apertos de mão. 55 mil abraços. 55 mil. Vai, Luiz. Vai. Vai que a gente vai com você. Eu acreditei. E hoje a gente volta para as ruas com a certeza absoluta daquele grupo pequeno que começou o projeto, que é um sonho, que hoje, na realidade, a gente traz dentro de nós, cada um de vocês. Mas não é por conta de uma retórica pura, eleitoral, pela responsabilidade que a gente tem. Pela responsabilidade da placa na casa, pela responsabilidade do adesivo no carro, pela responsabilidade da praguinha no peito, pela responsabilidade de ser o catalisador, o condutor, o maquinista desse trem chamado Macaé, que tem que voltar para os trilhos, desse trem de Macaé, que foi construído pelos ferroviários, que foi construído pelos pescadores, que hoje é construído pelos petroleiros, que já foi construído pelos agricultores, que já foi construído por cada um de nós, por cada vida, por cada mão, por cada cérebro, mas acima de tudo por esse conjunto de corações, que hoje quer uma Macaé diferente, uma Macaé humanizada, uma Macaé que respeite seu morador, na verdade, uma Macaé que se cuide, que conte da sua gente. Vou falar uma coisa para vocês de coração. Não é fácil. Não foi fácil. Pensei em desistir muitas vezes. Por uma questão muito íntima. É muito difícil você sobreviver a uma série de situações. Mas, antes de tudo, eu tenho uma coisa que me segura, que me sustenta. Apesar de pequena, ela me eleva, a minha fé. E tinha certeza que eu tinha que continuar. Tinha certeza absoluta que precisava continuar. Não por uma questão de uma disputa eleitoral, uma competição de vencer por vencer. Vencer por vencer não vale a pena. Vencer por vencer não é a nossa proposta. A gente quer melhorar a vida da gente. A gente quer oferecer felicidade para a gente. A gente quer oferecer cuidado para a gente. E aí, depois de tudo, tudo se consolidando, virei deputado. Aprendi muito. Amadureci muito. Sofri um pouco. Mas quem é que não sofre na vida? Sofri, sofri de verdade. Mas aí aprendi com o papai. Aprendi com minha esposa. Aprendi com minha irmã. Aprendi com meus filhos. Aprendi com meus irmãos que sempre tiveram de meu lado. Eu nunca estive sozinho. Nunca estive sozinho. Vocês sempre me conduziram. E vão continuar me conduzindo. Aprendi com o Olom. Aprendi com o Benedita. Aprendi com o Platóis. Aprendi com o Cirquiz. Aprendi com o Guida. Aprendo todos os dias com o Flávio. Aprendi com o Léo. Com o Marcelão. Com o Aú. E hoje eu volto pra cá com uma única certeza. Macaé merece esse dia. Não por mim não. Por nós. Eu tenho 44 anos de idade. Eu nunca vi uma festa como essa. Eu nunca vi. Eu nunca vi um momento como esse. Um momento onde a sociedade diz pra que todos nós possamos ouvir. Nós teremos uma política diferente. Uma política de respeito. Uma política de dignidade. Que comece pelas coisas pequenas que fazem uma infinita diferença na vida da gente. Que comece, Léo. Pela água de fardo. Que comece pelo desbordos tratado. Que comece pela crédito. Pelo respeito. Mas acima de tudo. Que comece em cada um de nós. Hoje é um dia de agradecer. Eu tô aqui pra agradecer. A gente precisa ganhar as eleições. Nós vamos ganhar as eleições. Não precisa mais exemplo maior do que esse. O exemplo tá claro. Tá posto. Bete. Nós vamos ganhar as eleições. Mas eu não vou ganhar as eleições. É definido de lá. Não é por conta de pesquisa. É por conta de sentimento. É por conta da certeza. Porque hoje o Bancaia está madura. Pra um novo projeto político. Pra um projeto político que beneficie de fato a população. Pra um projeto político que ore cada um de nós. E entenda que cada um de nós é um irmão. E que essa cidade precisa ser fraterna. Precisa de fato ter um ambiente de maternidade. Basta toda essa divisão. Basta essa justiça social. Basta toda essa desigualdade. Onde moradores de bairro precisam pagar 350 reais por mês. Pra ter acesso a água. Isso não é mais possível na cidade do Amacaré. Não é mais possível com a cidade do Amacaré. Flávio. E você é o baluarte desse processo. Vai precisar conduzir esse processo. Que os doentes ou cológenos saiam de Amacaré de madrugada. Pra poder buscar diagnóstico e tratamento fora do Amacaré. Porque nós temos médicos. Nós temos hospitais. Mas só precisamos agora ter dignidade e respeito com essas pessoas. Mas não podemos mais deixar os nossos jovens fora do ensino médio. Nós precisamos qualificar de fato os nossos jovens. Porque o jovem fora do ensino médio. Ele acaba não se constituindo um grande profissional. Não tem a melhor receita, a melhor renda. E não melhora a sociedade em Amacaré. A sociedade no Brasil. A gente precisa se voltar hoje pra uma saliente de fato. Precisa agradecer. Precisa caminhar. Precisa se conhecer. Algumas coisas eu vi nessa campanha. Muitas delas eu não quis nem ouvir. Aprendi isso. Com tudo que eu ouvi que falaram de mim. Aprendi muita coisa. Aprendi muitas vezes. Vocês vão ver, aliás, isso eu aprendi com a mamãe. A mamãe disse o seguinte. Olha, aprenda a ouvir aquilo que é importante. Aquilo que não foi importante, não ouça. Não gaste em seu cérebro, em seu pensamento, a sua música, aquilo que não revelou. Isso eu aprendi. Hoje eu ouço aquilo que precisa ser ouvido. Hoje eu leio aquilo que precisa ser ouvido. Se não me traz benefícios, se não me traz benefícios pras pessoas, não preciso ouvir, não preciso ler. Mas uma coisa me deixou assim, muito encristecido. Sabe por quê? Falaram que a minha faculdade não foi puxada pelo meu pai. Agora, estamos respeitando nação do meu pai e a família que construiu. Três filhos na faculdade com toda sacrifício, com toda dificuldade. Desrespeitaram uma história de um profissional, de um ferroviário de toda a sua vida.